Gente, essa brincadeira vai dar o que falar Quem encabicou de pique e cola Quem encabicou estátua na escola Se não alerta, tô, ficou, para trás Se assim não mandou, a gente vai Usar o chá, pegar a bandeirinha Cobra cega, não me pega, então vai me sagarinha Vou dar bambolê, abaixando até o chão Quem no pique brita no vale, pimentão É, não vai não Essa brincadeira vai dar o que falar Todos balançando pra lá e pra cá Vamos brincar, eô, eô Vamos dançar, ea, ea Essa brincadeira vai dar o que falar Todos balançando pra lá e pra cá Vamos brincar, eô, eô Vamos dançar, ea, ea E a turminha da fé entrou na roda Mas não é pra tirar o pau do gato não, hein Tá bonito! Quem nunca brincou de pique e cola Quem nunca virou estátua na escola E no alerta, tô, ficou, para trás Chefinho mandou, a gente vai Usar o chá, pegar a bandeirinha A cobra cega não me pega, então vai me cagarinha Vou dar bambolê, abaixando até o chão E no pique brita no vale, pimentão É, não vai não Essa brincadeira vai dar o que falar Todos balançando pra lá e pra cá Vamos brincar, eô, eô Vamos dançar, ea, ea Essa brincadeira vai dar o que falar Todos balançando pra lá e pra cá Vamos brincar, eô, eô Vamos dançar, ea, ea Essa brincadeira vai dar o que falar Todos balançando pra lá e pra cá Vamos brincar, e-oh, e-oh Vamos dançar, e-a, e-a Essa brincadeira vai dar o que falar Todos balançando pra lá e pra cá Vamos brincar, e-oh, e-oh Vamos dançar, e-a, e-a Ufa, dansei E-a, 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 e-a